Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente não vai fazer essa. O que você não vai agradecer? Eu já vou agradecer. Sim, eu não vou agradecer também. Eu não vou agradecer porque eu não vou ganhar. O que você vai para a vida? Não há problema com ele. O que você quer? Você quer me dar. Você quer ganhar nenhum bem? Eu não tenho certeza que a minha dinheiro é muito. Você quer que você saiba? Eu não tenho certeza que o dinheiro é muito bom. Não tenha certeza que vocêionar disso mesmo. Por favor, você não sabe, não tem um bravo que você butou a gente que está usando a opa infantil parte da comunidade. Você não sabe você. Não tem alguém. Você tem quejar a vida em casa. Chegaste. Chegaste. E como você quer me dar a única forma que você ficou no meu senhor? Estou falando com o senhor? Eu quero ver o senhor, a gente går atrás e não ir atrás. Você tem o que você quer dizer? Você já está falando com isso, a gente não está falando com a cabeça. Vocês estão me botando dinheiro para mim. Por que isso você quer? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.